E aí E aí E aí E aí E aí Olha a polícia, olha a polícia Aquele velho ali atrás tá querendo roubar o carro aqui, olha Esse cara aí E aí Ixi, na frente da polícia Aí não, né tia Nossa, matou o cara errado Meu Deus do céu Rapaziada, vocês estão entendendo Nada, eu tava lá em cima Fazer o trampo, o idiota me matou O idiota lá parado me matou do nada Sem fazer nada, agora eu tenho que voltar pra lá Caralho O cara roubou na frente do policial Olha as ideias Ô mano, deixa eu te dar uma ideia, tem como você me levar em um lugar pra trocar minha roupa Acho que eu não sou assim não, tá ligado Me levar aonde? Me levar aonde? Aonde que troca a roupa Aí tio Como é que você tá com esse carrão aí Dá um papo aí Dá um papo sério mesmo Eita porra Ô tio, como é que você tá com esse carrão aí Dá um papo aí Isso Não tá vindo não Não, mano Foi mal salve pro polícia, foi mal Peraí, peraí Ô rapibete Olha meu carro aí, porra Sai daí porra, sai daí porra Não tava vendo meu carro não Ô louco, mas só tem carrão aqui tio Que que vocês tão fazendo pra ganhar tanto money Chegar se tu na porrada É isso na porra que eles querem apanhar moleque Ô louco Meteu o porradão e saiu correndo Ô deixa o carro aí mano Não, tá morto sua filha da puta Atira aí pra tu ver, atira Ô louco, ô louco Não, não, que isso Vai trouxão, bate no carro aí, vai E aí a sua polícia, aí a sua polícia Vai mano, é né, polícia né Falou, valeu aí Falou aí mano, vai lá trouxão Ô mano, como é que você pega esses carrão assim Rapidão, ué E aí a sua polícia, a sua polícia A sua polícia, a sua polícia Alô, alô Alô, alô Tá me ouvindo aí mano? Ô como é que você conseguiu esse carrão aí tio É só vibir Ah, vocês são um estrelinha né É Pode crer mano E esses manos seguindo nós aí tio, vai dar merda não? O que é? Tem os caras seguindo nós aí mano Vai mano, faça os dois aí Faça os dois aí, faça os dois aí Faça os dois aí Vai pra parede ele, nossa Vai, 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 vai Todos os dois, todos os dois Meu Deus do céu Como é que ele levanta a mão? Eu vou aguardar a mão Tipo, mas... Não sei como é que faz Não sei como é que levanta a mão Ô senhor, o que aconteceu? Uma localidade da I8 vermelha Começou a dar chute E me soltou na minha Ferrari Sim, sim, aquele cara ali tava quebrando o carro E ele falou pra me atirar nele Só isso Não, não dei chute nele Desliga isso aí mano Meu Deus Eu vou pegar um cara mais Vamo para a mão 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 Circula aí Meu Deus Você não é abordado Do nada mano Do nada Ô senhor, eu só peguei uma carona com ele, senhor Só queria vir aqui, trocar minha roupa Pegou uma carona, né, senhor? Me chamou de vagabundo, viu? Não, eu nem sei quem é o senhor O senhor, pra mim, é um trouxa, mas tudo bem É, eu sou advogado, ok? Eu sou advogado Não, mas é um trouxa do bem, tá ligado? Aquele trouxa que a gente respeita Cagão! Manda um salve, caralho, manda um salve aí, né? Chega o RP, amigo, segue o RP aí, amigo O senhor, o senhor, o senhor, o senhor Eu tô mal no clube, eu tô mal no clube, eu tô mal no clube, eu tô morto É, tudo bem, senhor policial Eu sou um cara honesto, né, um vida honesta Ô, seu policial, tem como dar um tapa nesse moleque aí, atrás dele? Eu vou te dar um tapa no meio da sua orelha Aí, policial, vai deixar mesmo, batendo assim, na sua frente? Ô, circulando todo mundo Aquele moleque, ele tá muito folgado, aquele cara ali, ó Tem que pegar ele, aqui de perto do carro branco, lá, ó Circulando Meu Deus do céu, é um cara de terno aí, eu tô social, tô mal no enquadro E aí, cidadão, você foi chamado aqui? Nem sei porquê, eu tô mal no enquadro Olha a diferença, mano, já circula, pô Vai dar um tiro em mim? Qual é isso, mano? Alguém tá enviando mensagem aqui Vamos verificar Tu vai levar um... Olha, não vou nem te falar nada, viu Ô, seu, cara, senhor, seu dado Como é que eu faço um boletim de concorrência contra esse, contra esse cidadão aqui, ó Que cidadão? Você não sabe porcaria, não sabe nem em quem eu sou E aí, vai ficar batendo mesmo? Que porra é essa aí? Tô ficando nervoso Ó o de menor aí, ó Ó o de menor aí, ó Ó o de menor aí, ó Sai daí, de menor Vai embora o de menor Vai jogar Playstation 4, moleque Sai daqui Vou liberar, vou liberar o de Vou te pegar, viu É, vou te pegar, viu Vou te pegar, viu O cara tá mobando quatro horas Vai pegar, se é advogado, vai pegar Essa ameaça da venda da polícia Ah, amigo do meu ovo? Qual que eu posso falar com vocês? Tem como vocês liberarem meus amigos aí? E aí, eu tô livre aqui, vou ficar aqui eternamente, seu policial Oh, policial, oh, oh Esse é o tal do mula Muito obrigado, seu policial Até uma boa viagem Tá doido, tio Nem sei quem é tu, mano Tá doido, cara mandando entrar na garupa dele Do nada, tio Do nada, olha só, mano Tem umas skins diferentes agora Ó Tem o menor da providência Ih, tiraram aquele que eu tava usando, mano Aí é pai, hein Trocando de roupa só, amigo Baixa a bola aí, já Vambora, tio Que porra de voz é essa, mano? Taca o pau na boca Cadê aquele carro, mano? Que tava aqui Oi, meu amor, tudo bem? Vai, tio, sai com essa porra desse carro aqui Eu vou quebrar esse vidro todo Cara, agora o Uber foi embora, mano Ai, o Uber, meu amor Quer vir? Corre, negada! Sai daqui, porra Que isso? A cristalidade é essa? Volta aqui Que eu vou te estupar, malão Como? Tá tentando... Oxi Vou ter que trocar de roupa, mano Fica muito ruim fazer RP com esse bichinho É engraçado, mas é bom ter um carinho mesmo Ah, mano, vou pegar esse aqui que você dane, velho Gastei dinheiro pra caralho já Que moequinha tatada aqui Fala chat Fala chat, não tão vindo E aí, do carro branco, dá aquela carona? Sabe aí Ô, tem como você me levar ali na agência de emprego ali? Só me pegar meu trampo de volta lá Minha carteira ficou lá Sua porta aqui tá até emperrada, mano Fecha a porta, fecha a porta Eu não consigo fechar, mano Se ferrou, se ferrou Ô, mano, me indica aí um trampo aí que dá uma grana boa, velho Tô pobrão, mano É, eu ia fazer isso agora, mano Só que eu tenho que ir lá na agência lá pegar minha carteira Mas eu te falo, é legal ou é ilegal esse trampo? Boa Esse trampo é ilegal ou é legal? Eu vou botar a arma ali pra mim? Tá vendo? Mas que senhor? Bola, porra Calma aí, rapidão 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 Caralho, maior treta ali, tio Tem como você me levar lá naquele local lá, mano? Do emprego lá? É, mano Calma aí, calma aí Porra, eu tava fazendo uma parada aqui Do nada um velho filha da puta Meteu porrada e me matou Sem motivo Certamente que sim Tira a melã, mano Quando faz assim, tira a print E denuncia os cards deles Pior que eu tenho até gravado Minha moto tá por aqui, mano Valeu aí, mano O que eu tenho que fazer aqui, mano? É só chegar aqui É, vai ser a parte da CAI Você pega uma van E vai levar as rotas E onde é que tá a van? É o Tonhão mesmo, filho Não Será que aquela coisa lá atrás Lá escondida, a van? Onde é que fica? Ela fica aqui, onde eu tô Mas já pegaram todas, já Tem que esperar a respawn agora Ah, tem uma van aqui, ó É, acho que ela vai funcionar Tá quebrada, tá quebrada Ah, tem que esperar aparecer um aqui pra mim É Realmente Pô, agora tem que ficar esperando aqui, mano Uma vanzinha pra gente ir lá pro local, demorou? Quando a vanzinha aparecer, a gente volta aí, demorou? É nóis, porra Esse personagem tá muito idiota, mano Porra, não tem uma van aqui, mano Ah, ele tem uma ali Aí, caralho Entra, entra, entra Não, é que... Ué, o que não quer entrar? Aperta Beleza Eu não tenho carteira Tá show de bola Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Que beleza Eu não tenho... Eu tenho só carteira de moto, mano Eu esqueci de tirar carteira de carro Nunca vai dar certo isso aqui, mano Puta que pariu, mano Vamos pegar aqui e conectar Ainda bem que minha moto tá por aqui, mano Nem ferrando que minha moto foi lá Ô, velho Me arruma uma carona aí, mano Lá pra cidade, ok Não tem como não Pra onde, pô? Lá pra cidade? Lá pra uma trancada Peraí, peraí Porra, eu tô sem carteira, mano Vim aqui trampar Esqueci de pegar carteira, velho Pô, ele deve ser caro a carteira de carro, velho Não tem, não tem É, vai no lado que eu vou fazer o trampo Pô, eu esqueci, velho De fazer a carteira, mano Vim fazer isso mesmo Ele é caro, mano Pra fazer a carteirinha? É mil e pouco, eu acho Aí, mãe Minha moto tá aqui na frente Aqui, minha moto Pode ver Chega reto ali Chega reto ali Aqui, né? Não, não Volta, volta O jeito que você tava indo Pode ir reto Aí Não, não Aí não, pô Lá Lá na reta Ah, acorda Eu tinha consertado minha moto Será que ela tá quebrada de novo? Aí, aí, minha Para Olha lá, olha no chão lá Volta, volta Olha aquela vickinha ali, ó Entra ali Aê Valeu Ah, mano Eu já tinha consertado minha moto, velho Ah, ali, ó Paradinha de consertar ali, ali, ó Tá perto do cegão, ó Ah, mano Você é idiota, ô filha da E de leia Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Porra, cara retardado Isso me irrita Ah, o cara lá O cara lá foi preso aqui Que tava me metendo no pau lá comigo Ô, louco, mano Quanto que é pra consertar aqui? É uns 500 e pouco Ué, mas por que ele não tá falando que eu não consigo? Eu tenho 800 Deixa eu ver aí, ó Pera aí Não Pegaram sua moto, pegaram sua moto Chega, sobe, sobe Vamos atrás do cara Vamos atrás dele Sobe aí, sobe aí, sobe, sobe Sobe, sobe Caralho, o cara roubou na cara dura, mano Vamos pegar ele E agora? Pode ir reto, pode ir reto, pode ir reto Vira aí, vira aí, vira aí, sobe ali, sobe aqui Sobe aqui, pode ir reto, pode reto Ele tá lá no fim aí, no viador Olha o play, olha o play Tem que seguir a estrada Olha ele lá, olha ele lá Boa, agora não perco ele não Se ele correr mais do que eu, não tem como Já tomei 5 pontos na cara Mas é o cara cego, mano Será que é essa aí mesmo que é a sua? Porra, já tomei outra multa Só ajudando o cara Mas o cara pagou, não sei, na minha mão Caralho, não morre? Caralho, velho Olha a ação, hein, do nada O cara me ajudou, tem que ajudar o cara, né Aí não, mano Tá multado o jogo pra vocês, hein O cara tá botando música Mas é que eu tô seguindo o cara, mano Ele tá fazendo anti-RP Eu tô tendo que ir atrás Não dá, né, velho Que isso? Toma no túmulo Ô tiozão, para de fazer anti-RP aí, mano Tô tendo que ir atrás de você Assim, velho Valeu aí, Ben Ah, nois Roubando o cara aí, sou trouxa Vai ficar aí agora também Não, rapaziada Eu só saí da estrada porque ele saiu, tá Tipo, eu não ia perder ali a parada, a perseguição Porque ele ia fazendo anti-RP, né Tive que ir atrás Aê, boa Recuperou Agora tem que dar aquela acertada É, é isso aí É, rapaziada Acho que o vídeo vai ficando por aqui, hein No próximo vídeo a gente vai tentar fazer o trampo aí, velho Porque tá osso, hein Eu vou deixar minha motinha aqui Botar uma salvada nela Acho que tem que salvar Eu quero que a casa disso Uma salvação aí com a posição Salvei Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilho Valeu, falou E fui, mano I wonder what went wrong